Champanha Veículos, a sua Chevrolet do Prado Velho, trazendo ofertas, gente, tem que aproveitar. Estou aqui com o Poggioli, é o gerente, ele está autorizando condições super especiais para você comprar, por exemplo, o seu Celta. Celta já 2011, 2012, é isso, Poggioli? Perfeito, Andressa. Esse daí é um Celta 2011, modelo 12, líder de vendas da categoria. Pela Quatro Rodas foi eleito o melhor carro dentre todos os concorrentes desse tipo de veículo. Que coisa boa! E nós estamos com um fim de semana super bom, com preço promocional a partir de R$ 23,990. R$ 23,990, é o Duas Potas, venha negociar. Financiamento também, do jeito que o cliente quiser, é isso? O Celta tem taxa de juros reduzida, você traz seu seminovo para fazer uma avaliação. E nós, nesse fim de semana, nós estamos realmente pagando o melhor para a gente fechar a meta. Então, traz seu seminovo, venha falar conosco, vamos fazer uma avaliação super competitiva para você não deixar de fechar negócio em Chevrolet e Celta, aqui na Champanha Veículo. Falou tudo! Se eles querem vender fechamento de meta, é hora de você vir comprar o seu Chevrolet Zero Kilómetro. Qual que é a aniversa aqui? Avenida Salgado Filho, 580. Telefone? 3330-1800. Champanha Veículos, no Prado Velho. Verdade, vem pra cá. Legal.